Hoje parei há três anos e eu estou aqui Sentado na mesma mesa, no lugar que te conheci Te perguntei, me acompanha para um café Disse que ama, pode que te adora, um cafuné Ali nascia uma linda história de amor Sentimento tão bonito que fena que me deixou Em um golpe o destino quis nos separar E a consequência é pra sempre te amar Na mesma padaria na avenida principal Eu abro e vejo a sua porta num jornal Vivendo aquilo que um dia sempre sonhou Hoje a distância nos separou E na minha mesa só um pão de queijo sobrou Em um golpe o destino quis nos separar E a consequência é pra sempre te amar Te amar Na mesma padaria na avenida principal Eu abro e vejo a sua porta num jornal Vivendo aquilo que um dia sempre sonhou Hoje a distância Hoje a distância nos separou E na minha mesa só um pão de queijo sobrou E eu estou E na minha mesa só um pão de queijo sobrou Na mesma padaria na avenida principal Eu abro e vejo a sua porta num jornal Eu abro e vejo a sua porta num jornal Eu abro e vejo a sua porta num jornal Vivendo aquilo que um dia sempre sonhou E hoje a distância nos separou E na minha mesa só um pão de queijo sobrou E na minha mesa só um pão de queijo sobrou E na minha mesa só um pão de queijo sobrou E na minha mesa só um pão de queijo sobrou Obrigado.